Vamos lá. Tudo pronto. Atenção. Cuidado. A partir do 9, vetor Coronilha pulou mal. É o último paro do programa. Ligeiro, desejado, Ina tomou a ponta. Livrou 1 e 2 de vantagem. Número 1, Matajá aparece em segundo. Lá por fora, dirigível. E pelo meio, meia dúzia, Take One. Take One tomou a segunda. Ponteia, desejado, Ina. Um corpo, um de luz de vantagem. Take One aparece em segundo. Em terceiro, lá por fora, dirigível. Pelos paus, aparece em quarto, Matajá. Monriver aciona em quinto. Em sexto, lá por fora, o Tigre e Gareca. Na sétima, colocação, Cantinflas. Oitavo, quebra-pau. Nono, Raio de Sol. Em décimo, vai atuando o competidor por dentro. Número 5, Philadelphia Freedom. No décimo primeiro, vai o número 9. Lá por fora, vetor Coronilha. Em último, BB Beleza. Descendo a grande curva. Ponteia, desejado, Ina. Avança Take One por fora. Avança lá mais aberto, competidor, dirigível. Vai passando de golpe para terceiro. Avança por fora, tenta a segunda e a primeira. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Ponteia, desejado, Ina. Um corpo escasso, meio corpo. Avança por fora. O Monriver vai avançando juntamente com o dirigível. Eles vão decidir a sorte do páreo. O desejado, Ina. Voltou por dentro. O dirigível e dominou. Avança por fora. O Monriver carrega por fora. O Monriver vem tentar a primeira colocação. E o desejado, Ina. Está resistindo bravamente. O Monriver avança por fora pelo meio. O dirigível e três em linha. Brigam pela primeira colocação. Avança por fora, Monriver. Avança pelo meio dirigível. E lá por dentro o desejado, Ina. Não se entrega. Voltou para a luta. Monriver sacou a cabeça. Voltou a desejado, Ina. Monriver, desejado, Ina. Cruzam a faixa e a final. Venceu Monriver para a segunda. É bom aguardar. Entre oito e dez.